Oi galerinha, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como andar no Google Maps pelo seu celular aí. Vocês vão estar entrando aí no Google Maps. Vão estar digitando um endereço qualquer aqui. Galerinha, eu vou digitar um endereço qualquer aqui. Vamos pegar esse endereço aqui. Vamos supor que eu queira andar por essa rua aqui da minha cidade. Vamos fazer um Street View. Vocês vão vir aqui e vai clicar nessa opção aqui. Street View 360. Aí vocês vêm aqui embaixo e clica. Assim que você clicar, tem uma setinha que vai pra cá. Tá vendo? Se você virar, tem duas setinhas que vai pra lá. Se você quiser andar pra lá, é só vocês clicarem nessa setinha pra ir pra lá. Como você pode ver. Se vocês quiserem vir pra cá, voltar, é só vocês clicar na setinha aqui que tá no chão que volta, né galerinha? Ó. E é isso galerinha, ó. Se você quiser ir pra frente, você aperta aqui. Se quiser voltar, você volta aqui. Ó, pra cá vai pro céu. Pra cá vai pra baixo. E é isso galerinha, tamo junto. Valeu. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Obrigado.